Meninos, vamos encerrar com vocês? Muito obrigado, vocês são sensacionais Faz qualquer coisa aí Já que a gente tá com a Jaina, a rainha do Roderick Vamos fazer um modão então, né? Ah, só se for No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas e eu entrei Um novo sentimento eu conheci Eu tive tanto medo, mas te amei Você me deu coragem, eu cresci Nas nuvens mais distantes flutuei Você mostrou minha fonte, eu bebi Soprou minhas asas, eu então subi Voando em teus braços eu voei Eu voei Voa em alto como o sol voa o condor Vendo estrelas no prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Eu voei Entre os astros de mãos dadas com você Se pôs fé nas minhas asas Foi porque Você fez muito bem mais forte do que sou Amado É isso aí pessoal, um grande abraço a todos vocês O show é seu, até semana que vem Tchau